Metanoia, o programa que leva bons pensamentos até você. Compartilhe você também essa ideia. A nossa natureza, ela pede um tempo de descanso. Por mais que tenhamos muitas coisas para fazer, sempre será exigido de nós um tempo para recarregar as energias. A experiência triste de alguns acidentes de trânsito retrata muito bem isso. O que é o dormir no volante? É precisamente a tentativa de driblar, inconsequentemente, essa necessidade da nossa natureza. Pode parecer uma redundância o que eu vou dizer, mas é isso mesmo. Quem não descansa, se cansa. E uma pessoa cansada, ela não produz como deveria. O fruto do seu trabalho, que deveria dignificá-la, lhe encher de satisfação, se transforma em uma decepção, para si e para os que estão à sua volta. São poucas hoje as pesquisas da área médica e da própria psicologia que mostram os efeitos nocivos, que o vício nas telas, o vício nas telas, no uso de aparelhos eletrônicos, como o celular, o tablet e o próprio computador, pode causar. A maioria das pessoas acaba utilizando durante o trabalho e muito depois do trabalho, nas horas que deveriam ser de outro tipo de lazer, de algum tipo de lazer, mesmo de uma leitura, mesmo de um relaxamento ou de contato com a família. A relação familiar também fica muito prejudicada. A vida social começa a diminuir, o ânimo já não é mais o mesmo, o humor fica muito alterado. É a vida feliz que vai, pouco a pouco, diminuindo. A privação do sono influencia diretamente no aprendizado do indivíduo, como o indivíduo desenvolve esse aprendizado. Também influencia o equilíbrio e a harmonia corporal e psicológica da pessoa. A gente sabe, instintivamente, a gente sabe que é preciso dormir, o descanso é importante, mas muito mais do que isso, tem uma reposição da energia mesmo que o indivíduo precisa para funcionar de maneira harmônica durante a vigília, durante a vida acordada. Então, a privação do sono leva a problemas muito grandes, principalmente entre os jovens, problemas muito grandes com relação ao crescimento, ao desenvolvimento intelectual e psicológico. Minha mãe sempre diz, a noite foi feita para dormir. No entanto, durante o dia repetidas vezes nos encontramos dormindo. E isso já virou tendência entre os jovens, infelizmente. Enquanto a vida real está acontecendo durante o dia, aquele que dorme perde precisamente o aspecto da relação quente, afetuosa. À noite, quando está acordado, ele tem contato apenas com telas, com jogos, vídeos, mídias digitais. São relações frias, virtuais, distantes. A relação com a tecnologia tem o seu lugar. É importante e, em muitas ocasiões, ela é extremamente útil e necessária. Mas ela não pode substituir todas as formas de relação. O contato pessoal, ele não pode ser simplesmente substituído e acharmos que isso é normal. A gente pode falar também da privação do sonho. Porque também existem muitas pesquisas, pesquisas controladas, controladas, onde é possível que o indivíduo, que o sujeito, durma, mas não sonhe. E a falta do sonho vai levar, logo depois da primeira noite, sem sonho, vai levar o indivíduo por uma falta de atenção muito grande. E ao longo dos dias ele vai desenvolvendo sintomas psicológicos muito fortes, que inclusive podem beirar a psicose. Então, indivíduos que não sonham durante o sono, que acabam não sonhando porque não estão conseguindo dormir da maneira correta, acabam vivendo uma falta também de sonhos para o próprio futuro. Então, o contato com esse mundo das imagens oníricas é muito importante dentro da psicologia yunguiana e dentro da religião. A grande maioria das religiões fala da importância do sonho e das mensagens que os sonhos trazem para que a gente pode aplicar na nossa vida vigente, na nossa vida consciente.